Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta quarta-feira dia 4 de maio de 2022 basquete o AZ Araraquara vive semana decisiva com a semifinal do campeonato brasileiro a equipe viajou para Blumenau Santa Catarina para o confronto contra o São José nesta quinta-feira às cinco horas da tarde no ginásio Galegão sede do Final Four o treinador Fábio Apolinário não contará com o pivô Tiago que se recupera de uma lesão na pantuilha já o experiente armador Nezinho se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa foi relacionado mas não está 100% a outra semifinal será entre Flamengo Blumenau e Liga Sorocabana que também será disputada nesta quinta os finalistas do campeonato brasileiro garantem vaga no novo basquete Brasil o NBB principal divisão do basquete brasileiro Libertadores o Palmeiras confirmou a boa fase e mais uma vez goleou o independente petroleiro jogando no estádio Olímpico Pátria em Sucre na Bolívia e o Verdão goleou por 5 a 0 o meia Rafael Veiga foi o destaque da partida anotando três gols enquanto Rafael Navarro e Murilo fizeram os outros tentos alviverdes a vitória levou Palmeiras aos 12 pontos e garantiu vagas oitavas de final com duas rodadas de antecedência Na Libertadores o Palmeiras volta a campo apenas no dia 18 para enfrentar o Emelec do Equador no Allianz Parque Categorias de base Na noite desta terça-feira a Ferroviária estreou com vitória dentro do campeonato brasileiro feminino sub-20 As Guerreirinhas Grenas encararam o Atlético Mineiro no estádio Municipal de Santana de Parnaíba, sede da competição A primeira parte do jogo foi com o futebol truncado e de poucas emoções As equipes se estudaram, mas a Ferrinha foi quem mais ficou no campo de ataque Já na segunda etapa, a treinadora Júlia Paceiro começou a fazer alterações e a equipe araraquarense teve um maior volume de jogo O gol das Guerreirinhas Grenas aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo Após bate-rebate na grande área, Raíssa aproveitou a sobra e chutou no canto esquerdo da goleira Amanda para marcar e decretar a vitória Grenas A vitória assegurou os três primeiros pontos para as Guerreirinhas na competição No jogo de fundo, o Fortaleza venceu o Vasco por 2 a 0 E o time cearense está na liderança por conta do saldo de gols Na próxima rodada, a Ferroviária enfrentará o Vasco nesta quinta-feira, às 4 horas da tarde, no estádio Municipal de Santana de Parnaíba Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br E as nossas redes sociais para outras novidades Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho